O que é isso? E a serpente que expulsou mais um milhão no paraíso Foi Deus quem fez você Foi Deus quem fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sobra os teus cabelos Foi Deus que fez o ovário Que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão plangente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Para amar Só 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 para amar